Salve galera, beleza? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Quem lembra daquele vídeo que eu trouxe falando pra vocês dos sites aleatórios do Google, né? Pois é, estou aqui de novo eu trazendo os sites aleatórios do Google parte 2 Onde que eu falei daquele vídeo, que eu ia fazer uma série sobre esses sites aleatórios, né mano? Então aqui estou eu trazendo esses sites aleatórios pra você. Então como vocês sabem aqui já é parte 2 desse vídeo, onde a gente vai estar vendo os sites aleatórios, ok? Então já estamos aqui no Google, né mano? E vamos entrar no nosso primeiro site. Então vamos lá novamente, aqui a gente vai gastar o dinheiro do Bill Gates, né mano? Aqui já vou começar comprando os lanchinhos, ó, posso comprar quando você quiser. Enquanto eu for comprando, vai abaixando o dinheiro dele, mano, vai abaixando. Vou comprar um videogame aqui, uma Amazon, Netflix, olha, vou comprar um Jordan também, mano. iPods, videogame, uma bike, vou comprar um iPhone, estou comprando vários iPhones, olha só. Mano, quem quer iPhone aí? Estou dando iPhone, hein? Com o dinheiro do Bill Gates, eu estou comprando iPhone e o dinheiro do cara não abaixa. Drone, cachorrinho, vou comprar cachorrinho, vou comprar um cavalo pra colocar no meu quarto. Comprar um Jetski, nossa, Jetski é da hora. Um Rolex, caralho, 15 mil Rolex, tô com, ó, comprei 10 Rolex. Vou comprar uma Ford F-150, 30 mil, caraca, 250 mil, uma Ferrari, vou comprar várias. Estou distribuindo Ferrari, mano, estou distribuindo, opa, um Tesla? Estou comprando Tesla, vou comprar uns Monster Truck, no caso, aqueles caminhão monstro. Caraca, vou comprar franquia da McDonald's por 1 milhão e 500 mil dólares. Caraca, dá de comprar muita coisa com o dinheiro do Bill Gates, meu Deus, Bill Gates, cara, Bill Gates, como que o Bill Gates consegue ser o Bill Gates, mano? Vou comprar um Cruzeiro, comprar um Peg, mano, nossa, estou comprando tudo. Caraca, aqui está o total, eu gastei 26 milhões do dinheiro do Bill Gates, ele ainda possui 73 milhões. Caraca, Bill Gates tem dinheiro pra dar e vender, pelo amor de Deus. Então, já estamos aqui no próximo site, onde esse site a gente pode trocar o nosso cursor. O meu já está trocado, você está vendo? Mas aqui a gente pode trocar o cursor da gente, vamos lá. Eu vou escolher um cursor aqui, só pra gente trocar, pra vocês verem como que funciona isso aqui. Vou escolher esse aqui das espadinhas, tá vendo? Eu entro nele e tem várias, olha, eu escolho qual que eu quero das espadinhas agora, né, mano? Vamos ver, vamos ver. Vai ser do Lanterninha Verde aqui, mano, ó, já era. Eu clico ali pra colocar e clico pra instalar a extensão no Google, mano. Vem aqui, instalar a extensão, usar no Chrome, adicionar extensão. Aí eu só venho aqui em cima e clico no cursor e escolho qual que eu escolhi, mano. Qual que eu escolhi? Caraca, nem sei qual que eu escolhi. Então, aí está, pra você que quiser trocar o seu cursor do mouse, esse site deixa você trocar o cursor do mouse, olha só. Aí quando você for clicar, você aparece até o elfinho feio pra caralho aqui. E a setinha vira o que você escolher, né? Vamos para o próximo. O interessante é que se eu clicar nessa porta, eu vou pra qualquer lugar do mundo. E é um lugar real, se liga. Olha só, cara, pra onde que eu vim. Olha que lugar que é esse, cadê a noite que eu tava? Eu vim pra um lugar aleatório, mano, aleatório. Tem como eu andar, como vocês podem ver, né? Viu, hein? Tem como entrar dentro da casa, cara. A casa tá toda quebrada, mano. Este é apenas o começo de sua jornada por trás da porta secreta. Passe por ela novamente para ser levado a algum lugar novo. Então, se eu atualizar o site... Cara, até a gente vê na hora que faz esse barulhinho, hein? Ô, louco. Caraca, da diversidade, mano. Então, esse daqui é o outro site. O outro site se chama Lift Art Spaces. Se eu clicar aqui em natureza, do nada vai carregar uma natureza aqui do lado, como vocês podem ver. E assim vai indo. Se eu clicar em neve, vai carregar algum lugar que tenha neve, mano. Aí, clicar de novo, muda. E é uma imagem, olha só. É um vídeo... Não sei dizer pra vocês se é um vídeo gravado ou se é um vídeo ao vivo. Ou se eu vim aqui estudar comigo. Vai aparecer alguém estudando em algum lugar do mundo, olha só. Ou em feriado. Vai aparecer aonde tá em feriado. Olha só, mano. Olha só essa imagem. Que isso? Pelo amor de Deus. Cê é louco, cê é louco. Vamos pro próximo. Esse daqui é pra quem gosta de jogar. É pra quem gosta de jogar muito, mano. Se você entrar nesse site, você terá uma variedade enorme de jogos, mano. E são jogos que dá de jogar realmente. Eu vou testar um aqui pra vocês verem apenas, né. Cê clica no jogo que você quer. Bota a tela cheia. Óbvio, né. Pra carregar a tela cheia. Espera carregar. E pra começar a gravar, mano. É só você clicar espaço aqui, ó. Já era. Tô jogando subsurto, mano. Pra baixo, pra baixo. Entendeu? E é do PC, cara. Não tô jogando pra no celular, não. Só essa musiquinha que é chata demais. Por isso que provavelmente eu vou botar a musiquinha aí. E agora vamos para o outro site. Olha só. Por favor, mova seu ponteiro. Esse site é muito massa porque aonde eu movi o meu ponteiro, vai ter uma pessoa apontando para onde eu coloquei meu ponteiro. Vou ver se eu coloquei tela cheia. Se liga. O ponteirinho tá ali do lado, ó. Esse aqui é muito louco, é muito louco. É só sair trocando, mano. Eu não sei. Eu não sei como que eles conseguem achar, velho. Olha só. Deve ter um banco de dados de muitas fotos assim, esperando pra você colocar o ponteiro. Não tem como errar. Ele sempre acerta. Sempre. Aí, aí, aí. Pelo amor de Deus. Esse site é massa. Pode entrar. Aí, um dedinho ali, mano. Meu Deus. Testem. Testem. Esse site é espetacular. Recomendo. Recomendo. Recomendo disso. Recomendo a Vicerice. Top, top, top. Próximo site é muito bom. Porque esse site, você pode... Deixa eu abaixar esse som aqui. O que acontece? Você escolhe uma cidade onde você quer. Que vai aparecer você conhecendo essa cidade. Andando por essa cidade. Tranquilamente. Tranquilo. Vamos aqui, ó. Uma cidade que... Vamos ver uma cidade aqui. Calma aí. Los Angeles. Eu clico nela e automaticamente eu já vou andando em Los Angeles, conhecendo a cidade. Olha só que cidade linda, cara. Pelo amor de Deus. Fiquei. Fiquei. Tem como se eu for estar ali e você ficar vendo. Eu não sei se isso é ao vivo ou é gravado. É que é massa. Olha, olha esse áudio do lado. Pelo amor de Deus. Filé, top. Vamos ver outra cidade aqui. Vamos procurar aqui. Eu queria achar Dubai, mano. Será que tem Dubai? Ó, Miami. Vamos ver Miami. Miami Beach. Ó, OM3 passando ali. Um, mano. Que isso? Que cidade é essa? Muito louca. Muito louca. Paris. Paris. Nossa Senhora, hein. Ó, cortando de moto. Respeita. Filé. Cidade de Nova York. Nossa, cara. Olha só essa cidade. Parece do filme lá do Homem-Aranha. Não parece? Não parece, mano. Parece sim. Parece do filme do Homem-Aranha. Vamos ver São Paulo aqui do nosso Brasilzão. Que isso, hein. São Paulo tá representando também. Tá ficando pra trás? Não, hein, mano. A gente olha o Fiat Mobi ali passando. Acabou. Acabou. Acabou com a cidade já. Pra acabar, vamos ver um Toronto. Vamos ver de Toronto. Que isso, hein, mano. Cidade japonesa. Olha só os carros do japonês, mano. É tudo a mesma coisa que aqui. Caraca. Olha só. Tem três faixas do lado esquerdo. Vamos terminar aqui, gente. Com esse fundo de Toronto, né. A paisagem desse vídeo aqui. Lindo, maravilhoso. Onde eu mostro os sites aleatórios do Google pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilha muito para todos os seus amigos ver. E, tá, se minha voz estiver saindo um pouco atrasada aí, não liguem, tá? É o microfone. Não é culpa minha, não. É o microfone. Não é culpa minha. Não é culpa minha. Transcrição e Legendas Pedro Negri